Eu vou jogar a mão para o ar Assim, assim Vem, vem, vem Essa batalha dona rosa Mais pra banda pista Foco na batalha Fogo nos racistas Essa batalha dona rosa É a mais pra banda pista Foco na batalha Fogo nos racistas Matar ele caras Nanarrota cara Silencio Pode ir pra Eu vou atacar tu Tá com garanta camisa Se fosse metade deмов Seria o melhor da SU Só quem aí Na verdade está ligado Matam os dois Porque com certeza mano Já matei agora Então nem precisa depois Isso que é foda de batalha com os dois, sem maldade agora aqui você paga destroto, primeiro você falou do Ezé, agora do Budan, quando você vai parar de se garantir com os outros, sem maldade faz isso aí, seu improvisado, na outra batalha você ganhou falando mentira, vamos lá no terceiro pra ver se você não é tuchado, vamos no terceiro pra ver se não é tuchado, da hora meu mano, com certeza, mas não esquece que antes disso você tem que passar por mim, olhou no olho e depois abaixou a cabeça, nada, batalha é de dupla, não é individual, então outra semana você vai trombar o Coy, hoje aqui é pro guri e pro parque você toma um pau, ei! ai! 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 Na verdade, você vem percebendo, por isso agora eu vou te dizer. Até porque, lembra-me até de outros caras, quer dizer que quem não garante que o nome é você. Homem, como assim meu parça? Você é maldade de parça, sabe que agora eu presto. Você tá ligado que eu amasso crô, irmão, que tá ligado que eu te deixo com o resto, caralho. Ei, caralho, cara. Amassalho. Só vou tentar ligar do que agora nesse que você já veio pra ser amassado. E, pra ser amassado, mas você não entende por isso agora. Infelizmente eu te falo que você decola. Depois disso você só decora. Você falou que nós dois é apegado em pó? Pode crer, mas agora eu não tenho medo. Eu sou apegado na tua metade que era boa e desapareceu no pó quando o Thanos estalou os dedos. É graveiro porque você não rima pra desgrama. A minha metade que é boa é quem se honrou. A sua metade boa você se perdeu com a fama. Os caras até foram ouvintes. Se maldade tá ligado, por isso eu não ramelo. Só que eu sou jardineiro. Pode deixar o resto que eu raspo o castelo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segundo. A hora é legal. Tá vendo? Ficou o pessoal. Aê. Tá ligado, família. Você é o cara dos... Com o máximo respeito e na máxima atenção, certo? Se você gostou, palminha e grita só pra gritar-se melhor. Não, 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 não. Faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Os barulhos pra quem gostou das rimas de Croi e Guri. Computado. Ermac e RT. Aparecido, hein? Croi e Guri. Ermac e RT. Ermac e RT 1 a 0, certo? E tudo o que vai? Volta! Joga a mão pra cima, família. Joga a mão, joga a mão. O Everton MC vai puxar o grito. O Everton tá ruim. Puxa, 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 puxa. Pelha batalha do ano. Foi Billy contra Leovine. O que é cocco é escadinho. O Everton MC! Liberal do ano. Bate roda de filha. Tá ligado, ó. O Everton MC! Oh! Oh! Se maldadinho tá ligado, maloca. Cê veio rindo, mano. Começando, gritando até eê. Parece que é o crauque. Por isso deixou seu melhor SP. Oh! É cê capita, cê já tá ligado. maluco pra mim ser playboy, da hora maluco, vou ter que ta amassando um troll Bota no VAR, cê não entende, não é verdadeiro, quando vai parar de se garantir com os outros? Seu ataque foi pro seu parceiro? Não tô entendendo, cê não é verdadeiro Fala de fama, mas ainda tô próprio, é que pela saco chega antes de dinheiro Demorou ser tropa, falou até titano, só se garante com a manopla Mas você tá ligado que o meu verso vai avante, cê pode ter a manopla Mas minha afirmação do dia não Caralho, desafiou, ainda mandou mal, igual na outra, desafiou e vai levar pau Sem maldade, parça, eu vou te dizer, sem falar da vida dele, o que será de você Aí, cê maldade, tá ligado, por isso, maluco, eu tenho a disciplina Não falo dos outros, quem fala, narra, maluco, eu faço só rima Essa capista, cê já tá ligado, por isso mesmo que cê é te amara Só que é diferente, nós é coeta do morro e atista da marra Então me explica como cê conseguiu essa façanha sendo perverso De desperdiçar quatro linhas em só dois versos Nunca entendi essa fita, por isso que agora eu mando a rimahara Eu tiro a manopla do Thanos e você enxerga meu dedo do meio na tua cara Mostra o dedo do meio, só que cê sabe aqui na sessão Só que isso é batalha de rima, não se garante com baixo calão Isso que eu falo meu truta, só que cê sabe que aqui é batalha de cima Não de gestulação e acertar de cima Caralho, rima mal, assim eu já espero Só me desafiou que é medo de levar um dois a zero Só que agora deu terceiro, pode ter Então vamos, se garante, agora é eu e você É isso que eu falo? É isso que eu falo! Não tá até agora! Bora, bora de salva na rosa, porra! É isso que eu falo! Mas coisa, mas tá desculado na casa Eu quero que eu falo que eu falo que eu falo Eu não vi, eu não vi, eu não vi Eu não sei quem tem água Muita paz e um cara Eu não vi tudo aqui, eu não vi tudo aqui Joga a mão pra cima, ô caralho! Joga a mão pra cima, caalho! Tô pra cima, caalho! Pena손, o P 의미 de Londres Vem, venda הפikessuall É que fica interessante O que vocês querem ver? CEM! Quando vir a pessoa com movimento protestante E ter site de fofo com movimento protestante Quando vir a pessoa com movimento protestante Quando vir a pessoa com movimento protestante E ter site de fofo com movimento protestante Vem o... Bota ele caralho! Vai! Pesão! 3, 2, 1... Tento! Quem quiser me desafiar, tá podendo Pode ir pra que não tem prosa Só que a tarifa pra isso é ter ganhado dois anos rosa Agora eu vou bater nesse ridículo Então você sai e deixa o remato E pra isso você vai ter corrido Bota ele! Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Só que cê sabe meu truta que eu faço Minha rima agora espanca o seu rosto Só que cê fala precisa de 12 na ronda Quem é você aqui pra cobrar um imposto? Meu truta, sabe o que eu faço? Minha rima agora que é sucessão Só que cê sabe cê cobra imposto Cê nem sai na foto de maior campeão E eu vou sair hoje Sem maldade E depois iam matar esse MC Pose É maior campeão É dois campeão que veio E se não fosse o Hermat Você tava pra sorteio Eu te falo se acostuma Eu colava aqui Não mimava porra nenhuma Cê tá ligado truta Que eu te mato aqui no C Só que eu colei e insisti E aprendi a fazer frito Aprendeu não pelo que tá mandando agora E perceba mano Apanhe e você vai embora É maior campeão Maweb avisa esse rapaz Que voltou esse ano E quem tem 2 é a que tem mais Só que cê sabe que eu não sou dos teus Da hora que cê gosta de julgar os outros Tipo o Tupac quem me julga é Deus Aê truta cê sabe que eu faço Minha rima você é escroto Só que todas as suas voltas cê chega desmerecendo os outros Desmereço não, cê desafiou Então agora cê assume o B.O. Porque na verdade mano cê sabe que eu vou te bater e não vou ser dó Por isso agora meu mano Sabe que falar de desmerecer É o tipo de MC que nunca rima nada Desenfia e depois ele quer correr Não quero correr meu tuta Só que cê sabe que não sou desiludido Faço meu verso agora Cê sabe que agora não sou proibido Só que cê sabe meu parça que eu faço Agora num improvisado Já fui desacreditado, ofuscado Mas um dia vou ser aclamado Cê sabe que eu prometi Meu pai Henrique Olha que rima Muito barato para quem gostou da vida mais do R.T. Vamos de próxima fase, barato de R.T. no formato. Tensão, família! Lembrando, família, que batalha é batalha, máximo respeito ao R.T. e o irmão. Batalha é batalha, parceirão firmeiro.